Olá, seja bem-vindo à sétima sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia. Vamos começar, como é habitual, com uma primeira parte de mobilidade e de estabilidade. E vamos começar no chão com o exercício de respiração. Já tínhamos treinado anteriormente, portanto vamos fazer seis respirações. Em que inspiramos para a nossa zona abdominal e deitamos o ar fora, procurando não perder a pressão que, entretanto, geramos na zona abdominal com a inspiração. Depois de realizadas as seis repetições, vamos começar a trabalhar então a ativação dos nossos músculos desta região. E vamos fazer o curl-up. Já fizemos noutras situações, com as mãos debaixo da zona lombar, uma perna estendida e a outra refletida. Podemos utilizar os cotovelos como alavanca e, sem gerar tensão no pescoço, vamos tirar simplesmente as omopatas do chão. Contamos devagarinho até seis segundos. Baixamos, baixamos, trocamos de perna enquanto contamos novamente até seis e repetimos o movimento do outro lado, tentando focar a força que utilizamos para subir o tronco no meio da nossa região abdominal. E não cá em cima, nem fazendo tensão na coluna. Passamos depois para uma posição de pointer. Já conhecemos as mãos debaixo do ombro e o joelho debaixo da coxa femoral, costas direitas. E vamos agora fazer um exercício de mobilidade da coluna, em que vamos desenrolando e estendendo progressivamente a coluna da lombar à cervical. E depois, mantendo a cervical estendida, começamos a enrolar a partir da lombar, região toráxica e coluna cervical. Depois, mantendo a cervical fletida, desenrolamos desde a região lombar, toráxica, até a cervical e assim consecutivamente, até por fazermos quatro vezes enrolar e desenrolar a coluna. De seguida, vamos fazer um exercício de mobilidade lateral, em que vamos fletir no joelho trazendo o pé bem próximo da nossa varilha, o outro joelho estendido e vamos fletir lateralmente o tronco, procurando começar a ganhar mobilidade na nossa cadeia lateral. Repetimos depois o movimento para o lado contrário, exatamente da mesma forma e finalmente, para começarmos, vamos fazer estes exercícios, este primeiro circuito repetimos três vezes, do primeiro ao quarto exercício. E finalmente, vamos fazer também três vezes oito repetições de movimento de prancha, trazemos os pés para o lado das mãos, olhamos em frente, subimos os braços e voltamos à posição em pé. Regressamos cá abaixo, pés lá atrás, repetimos agora, começando com o pé contrário, bacia baixa, olhar em frente, braço em cima e subimos. Vamos fazer oito repetições, descansamos, trinta segundos, fazemos oito repetições e fazemos isto três vezes. A parte principal da aula de hoje vai dirigir-se para a resistência muscular. Vamos precisar de duas coisas, a garrafa de água que já nos acompanha desde os primeiros treinos, para irmos bebendo durante o treino e vamos precisar de uma resistência, no caso eu tenho um vaso com areia, para fazermos no último exercício. Mas serve uma resistência mais leve, como seja um saco de arroz, ou dois sacos de arroz, se quiserem uma resistência um pouquinho melhor, com dois quilos. Bom, o primeiro exercício, os exercícios que eu vou demonstrar, vamos realizá-los 12 repetições, 12 a 15 repetições, portanto no mínimo 12, no máximo 15 repetições, e vamos fazê-los em circuito. Realizamos todos uma vez, paramos e descansamos durante um minuto e vamos fazer três voltas ao circuito. É evidente que se alguém estiver muito cansado ao final da segunda volta, pode fazer apenas duas voltas. O primeiro exercício vai ser um lunge, em que começamos com o joelho na direcção da coxa femoral, saitido a 90 graus, o outro joelho a 90 graus, mãos na cintura e vamos, fazendo força na perna de apoio e no pé de trás, vamos só tirar o joelho do chão e cerca de um punho. Contamos devagarinho até 12 e descemos. Tocamos a perna e fazemos do lado contrário exatamente o mesmo. Força na perna de trás, força na perna da frente, tiramos o joelho do chão apenas um punho, os músculos da zona abdominal bem ativados para estabilizar, contamos devagarinho até 12 e este é o primeiro exercício. O segundo exercício são os chaps ou flexões de braços. Já fizemos no passado, temos várias hipóteses, podemos fazer só com os joelhos no chão, com as costas direitas, podemos fazer com os pés afastados e sem ter os joelhos no chão, ou podemos fazer com os pés juntos, sempre mantendo o peito bem aberto e realizando um movimento, fazendo força nos ombros, mantendo as omoplasias estabilizadas. 12 repetições também. O terceiro exercício vai ser uma ponte de glúteos unilateral, braços ao lado do tronco, uma perna estendida ou simplesmente levantada do chão, portanto há esta opção, há esta opção aqui, e vamos descer a bacia devagarinho, quase a tocar no chão e empurrá-la novamente para cima. Podemos fazê-lo também com o pé todo apoiado no chão, vamos fazer 12 a 15 repetições, fazendo sempre uma ativação dos músculos da parede abdominal para mantê-la, a coluna, estabilizada, força na parte posterior da coxa e da perna, no final de 12 a 15 repetições, trocamos e fazemos do lado contrário, lembrem-se, há sempre a opção de ter o calcanhar apoiado ou de ter o pé totalmente apoiado no chão. O quarto exercício, vamos fazê-lo deitados em decúbito ventral, as mãos estendidas à frente e, ativando os músculos das costas, vamos de forma controlada puxar os cotovelos perto do corpo e, baixando o tronco, estender novamente à frente. Aqui temos a opção de descansar as mãos para iniciar depois a segunda repetição ou, então, de manter as mãos sem tocar no chão para a repetição seguinte. Para quem estiver mais confortável com este exercício, há a opção de tirar os pés lá atrás e fazer o exercício com os pés no ar, mantendo uma maior ativação de toda a linha muscular posterior. Finalmente, o último exercício e, aqui sim, vamos utilizar, então, a nossa resistência vamos fazer com os pés mais afastados, portanto, um agachamento com os pés mais afastados vamos fazer um agachamento com um lift. Baixamos a resistência e trazemos-o lá acima. Simultaneamente, este é um movimento em contínuo, não deve ser um movimento interrompido. Cá em cima, evitar fazer extensão lombar, portanto, manter a coluna direita e o vaso sobe até um dos nossos ombros, onde a amplitude dos nossos ombros permitir. No final, realizar os alongamentos que já treinámos, para a linha anterior, para a linha posterior e para a linha lateral. Bom treino, até a próxima sessão. Bom treino, até a próxima sessão.